E aí galera do YouTube falando sobre mais um vídeo agora dessa vez eu ensino a vocês como ganhar um emblema balões ou aquele emblema de balões como é mais conhecido é bem fácil Então eu vou deixar um arquivo para download vocês tem que baixarem então vamos lá é o link vai estar na descrição vocês vem aqui ó em Arquivos Procurei Rabos vai escrever aqui ó Miss Furby ok vai escrever Miss Furby vai clicar nesse primeiro aqui vai clicar em quartos Vamos deixar aqui aqui você vai dar um espaço e vai escrever assim ó Secret Home Deu um procurar aí ó você vai pegar esse arquivo aqui vou deixar você vai pegar essa senha aqui dá um Ctrl C clica aqui no quarto escrever C Ctrl V tentar senha Aí você vai entrar nesse quarto aqui Aí você vai pegar essa palavra chave aqui e vai falar aqui no chat ó pronto você ganhou um emblema Tá aqui no seu inventário aqui ó esse emblemazinha com esse balões Ok galera então galera se você gostou do vídeo deixe seu like Deixe seu favorito se inscreva-se no canal e obrigado aí por tudo galera e até o próximo vídeo Falou E aí E aí E aí E aí E aí